Terminal Parque Dom Pedro aqui, tá vendo? A centro de São Paulo, ó. Tá chovendo aqui, ó. Olha lá, tá chovendo, ó. Tá vendo o parque. Tá vendo, ó? Terminal Parque Dom Pedro, ó. Olha a chuva. Tá fraco, mas eu tô vendo, ó. Tá vendo? Terminal Parque Dom Pedro, só vendo, ó. Fazendo vídeo curto, vídeo curto para vocês, Dom Pedro.